Esse vídeo tem como intuito orientar a correta abertura das barras de fibra de carbono. Opere o motor em rotação máxima. Pressione a parte superior do botão de desdobramento do lado esquerdo e a parte superior do botão de desdobramento do lado direito, para inclinar para cima as barras de pulverização. Pressione e segure o interruptor de modo de desdobramento, próximo aos pés, enquanto pressione a parte inferior do botão de subida, descida e estrutura central. As seções da barra de pulverização interna desdobrarão até o final do deslocamento. Solte todos os interruptores. Pressione e segure o interruptor do modo de desdobramento enquanto pressione a parte inferior dos interruptores de desdobramento e nivelamento da barra de pulverização para desdobrar as seções da barra externas. Pressione e segure a parte inferior do interruptor de subida e descida da estrutura central para baixar a barra de pulverização. Ajuste a barra de pulverização até uma altura de pulverização desejada, acionando os interruptores. Para realizar o fechamento, realize o seguinte procedimento. Pressione a parte superior do botão de elevação descida da estrutura central para elevar a barra de pulverização até a posição mais alta. Pressione e segure o interruptor de modo de dobramento enquanto pressione a parte superior dos botões de dobramento e nivelamento lado esquerdo e lado direito. Solte todos os interruptores. Pressione e segure o interruptor de modo de dobramento enquanto pressione a parte superior do botão de subida, descida e estrutura central. Solte todos os interruptores. Com as barras de pulverização internas dobradas, pressione a parte inferior do interruptor de dobramento e nivelamento lado esquerdo e lado direito para nivelar as barras de pulverização nos apoios.